Nunca diga pra tua equipe, se você é um gestor, tá? Pra tua equipe que eles têm pontos negativos. Porque vocês vão concordar comigo. As pessoas não possuem pontos negativos. Elas possuem os pontos que precisam e têm possibilidade de ser desenvolvido. Por que eu falo isso? Porque tudo que não tá legal ali pra você, você consegue deixar legal. Sabe, até as piores coisas, até as coisas mais insanas, até judicialmente insanas, você comete um ato horrível. Você tem possibilidade de salvação. Você consegue mudar, né? Você consegue pagar pelo teu erro e mudar. Então, todos nós temos pontos pra serem desenvolvidos. Então, jamais diga que você tem um ponto negativo. Você pode falar até que você tem um ponto fraco. Mas sempre que você pode desenvolver, ok? Então, quando você faz uma análise, você consegue entender o que que você precisa melhorar. Ainda mais se você tem alguém que dá uma devolutiva pra você. Que fale pra você quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos. Certo? Isso é algo que muda muito. Eu vou até falar uma história pra vocês. Uma vez eu tava fazendo uma devolutiva com uma pessoa bem bacana. E essa pessoa, bem brava, sabe? Pensa naquele perfil comportamental, tipo Roberto Justus. Bem assim, posicionado. Fala alto, grosso. É uma pessoa de visão, sabe? Visual, bastante visual. E eu, no momento que eu tava fazendo a devolutiva, ele falou assim, Melissa, para aí. Para um pouquinho. Eu não posso continuar a devolutiva hoje. Eu perguntei, por que? Ele falou assim, porque eu fiz algo que eu preciso consertar. Eu cometi um erro e eu preciso consertar esse erro. Agora eu sei que é por causa do meu comportamento. E nós tivemos que parar a devolutiva naquele momento. Por que eu tô contando isso pra vocês, gente? Pra vocês entenderem o quanto você se conhecer pode gerar mudanças pra tua vida e pra vida das pessoas que estão do teu lado, que convivem contigo. Certo?